Com a palavra, o vereador Lucas Caranhato. Eu aprendi, ao longo da minha trajetória de militância na política, não institucional, nesse último período aqui no Parlamento, que na política não há espaço para quem não tem posição, para quem não assume as suas posições. E eu tenho muita responsabilidade nas posições que eu assumo. Me causa surpresa várias coisas que aconteceram ao longo dessa manhã e ao longo dos últimos dias. A base do governo ontem, ou parte da base, defendia uma proposta do governo municipal em estabelecer diálogo, em um programa que se chama Fala Caxias. Aqui, hoje, nós tivemos mais uma ação do governo Adiló, em que a falta de diálogo se estabelece como uma regra. Falta de diálogo quando se vem um parecer pela rejeição da discussão de emendas e que, mais uma vez, e aqui fala um vereador de oposição, que esteve presente em todas as sessões da atual legislatura, votando em todas as pautas, das mais simples às mais complexas. E, em cada momento que a cidade encontra uma encruzilhada ou uma curva muito fechada, a opção que o governo Adiló faz é em não dialogar. A rejeição das emendas desresponsabilizou a discussão e isso precisa ser discutido, sim. Nós não tivemos a oportunidade de discutir. Eu ouvi aqui, agora há pouco, de que a previsão de dois CCs, que foram aprovados pelo desempate do presidente, e eu volto a dizer, o que se demonstra nesse dia é que, a partir de agora, o governo entra e tem um sinal amarelo, porque não tem mais maioria para governar. Essa maioria que já era frágil passa a ser muito apertada. E o problema não é fazer Big Brother da Câmara de Vereadores, não é o placar pelo placar, mas é que quem se prejudica é a população. Por que que uma hora o argumento vale outro ou não? Se é uma previsão, por que que a defesa civil de Caxias do Sul vai seguir tendo um recurso esparso? Ou por que que nós não discutimos as alternativas para isso? Por que que nós não aprovamos o disque racismo, já que quando tivemos o problema do vereador Fantinel aqui, ele respondeu, a casa absolveu, mas muitos vereadores se insuflaram naquele momento falando sobre o tema do racismo. Eu lembro disso, vários. E por que que agora nós não tivemos a oportunidade de discutir essa emenda? Eu gostaria de saber. Por que que numa hora vale a discussão e na outra não vale? Falamos da saúde todos os dias aqui. Por que que não tivemos a possibilidade? Porque veio um parecer parecer opinativo? Eu tenho muita responsabilidade. A responsabilidade que me faz atravessar o passo municipal junto com a deputada federal Denise Pessoa, que eu ouvi aqui choramingo de que a oposição, de que não sei o quê. A estrada de Santa Lúcia vai começar porque teve seis milhões de recursos de emenda de uma deputada federal do PT, que é a oposição, mas nós não nos furtamos a discutir e a buscar recurso para Caxias. O recurso não é para o governo Adiló. O recurso é para Caxias. E assim o farei. Sempre. Mas tenho responsabilidade. Não jogo para a torcida. Não tenho problema em assumir posição. E sempre que necessário vou atravessar o passo para conversar com o prefeito ou com os secretários. mas da minha parte não gostaria de fazer isso, mas pela primeira vez na atual legislatura votarei. Não terei como votar favorável à lei de diretrizes orçamentárias entendendo que é uma previsão. Então, lógico, se é uma previsão nós estamos votando contra essa previsão. Esperamos que na LOA, já que se falou tanto que nós teremos a LOA, esperamos que se construa de uma outra forma, não reprimindo, calando vereadores de partidos, de esquerda e de direita, que trouxeram uma série de demandas da sociedade e não tiveram sequer a possibilidade de discutir nesse espaço sagrado da democracia do nosso município. Obrigado, presidente. Obrigado.